Salve, salve, família vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal. É, pessoal, quarta-feira, infelizmente, não tem jogo do Vasco, mas tem notícias aqui pro torcedor vascaíno, pessoal. Vamos falar hoje sobre a cirurgia do Tales, que já foi realizada agora pela manhã, foi um sucesso. O jogador vai ficar parado aí, pessoal, três meses, meus amigos. Vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre a chegada do Martim Benítez, que deve ocorrer hoje ou amanhã. Era pra ter sido ontem, enrolaram e jogaram pra hoje ou talvez amanhã. Ele deve assinar contrato com o Vasco hoje na quarta-feira e deverá ser apresentado ainda, quem sabe, até sexta-feira. Bom, e também vamos falar sobre a situação aí do elenco vascaíno, né, pessoal, que está aí deixando a boca, caladinho, ninguém quer dar entrevista, ninguém recebe e os jogadores estão cobrando aí da diretoria uma posição. Bom, pessoal, já peço aí pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar aqui no botãozinho, inscreva-se, pessoal. Se você é novo, se inscreve aí, a gente está em busca de 80 mil inscritos, se inscreve aí, compartilha com seus amigos, traz mais vascaíno aqui pro nosso canal, se você já está aqui há muito tempo, já sabe como funciona aqui o nosso canal, compartilha aí, pede pra trazer mais vascaíno aqui pro nosso canal, também peço pra você aqui ativar o sininho das notificações, pra você receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Lembrando aí que no final tem aquele salve pra galera que está sempre ligada aqui, sempre comentando, elogiando muito, pedindo aquele salve, aquele abraço. Fiquem aí até o final, vai que você aparece no salve de hoje, pessoal. Bom, meus amigos, a cirurgia do garoto Thales Magno foi realizada hoje, quarta-feira, com sucesso. O jogador teve uma lesão, gravíssima lesão aí, na sua folga de carnaval, pessoal. O jogador foi brincar na piscina e pisou em falso, na piscina natural. É uma situação que ninguém poderia prever que isso fosse acontecer, igual se o jogador machucasse dentro de campo. É uma situação que ele já iria correr um sério risco. Mas, brincando na piscina, cara, e desfalcar aí o Vasco por cerca de três meses, pessoal. Isso que é doloroso. 90 dias aí parado, até que o jogador volta a treinar, pega aí o recondicionamento físico, deverá ser bem no começo do campeonato brasileiro e perderá aí algumas partidas bastante importantes aí pela Sul-Americana e também pela Copa do Brasil. Isso é um sério desfalque para o Vasco. E o jogador passa bem, já fez a cirurgia e deverá ter alta no máximo até amanhã. Vamos aguardar aí, ver como que vai ser essa recuperação do Thales Magno, se o jogador vai progredir bem, se vai evoluir bem para voltar o mais rápido possível. Depois da lesão é isso que a gente espera. Quando vai ser o retorno do Thales? Infelizmente, só daqui três meses. E é isso que o torcedor espera, que ele consiga voltar o mais rápido possível para ajudar o nosso elenco, que já é bastante limitado, apesar de ter contratado aí agora o Martin Benítez, que segundo o Globosport.com faz a mesma posição ali do Thales Magno. Não é aquele camisa 10 cérebro, mas vamos aguardar aí, ver como que vai se sair o Martin Benítez com a camisa do Vasco e sem o Thales Magno, como que o Abel Braga vai montar esse time aí para sequência da temporada dos campeonatos aí que nós estamos disputando. Na minha opinião, seria válido escalar o garoto Vinícius no lugar, eu já falei isso no vídeo de ontem. Eu acho que a maioria dos vascaínos concordam com essa opção e eu não vejo um outro jogador no elenco do Vasco para fazer aquela função, a não ser que ele desloque o Marrone novamente para a esquerda e coloque o mais um garoto ali do lado direito, né? E esse garoto provavelmente tem que ser o garoto Vinícius mais uma vez, só tem ele meus amigos, não tem mais nenhum que possa fazer esse trabalho ali de lado de campo. Desejamos sorte aí e boa recuperação ao garoto Thales Magno, que você volte mais forte, mais rápido aí possível para ajudar o nosso Vascão. Bom, pessoal, e falando em reforços, né? Martim Benítez, como eu disse agora há pouco, o jogador é esperado para assinar contrato com o Vasco hoje ou amanhã na quinta-feira. A princípio, era para o jogador ter assinado o contrato ontem com o Vasco e chegado hoje. Pode ser que ele faça as duas coisas hoje ou faça amanhã. O jogador já está praticamente contratado, alguns detalhes que emperraram aí o negócio, que o negócio tivesse sido fechado mais rápido e agora o jogador já viaja para o Rio de Janeiro para finalizar aí e ser oficializado como novo reforço do Vasco. Muito importante é a chegada do Martim Benítez, jogador de 25 anos. Para quem ainda não sabe, ele jogou a vida inteira no Independente lá da Argentina. Bom jogador que poderá aí ajudar demais aí o nosso time nessa temporada. O jogador já inclusive já jogou na Sul-Americana contra o Fortaleza, cerca de 71 minutos e nos outros jogos do Independente ele não participou porque já teria sido afastado para fechar negócio com o Vasco. E nós vascaínos aguardamos que ele chegue hoje no Rio de Janeiro para ir assinar um contrato e ser finalmente jogador do Vasco, que é o que todos nós queremos, que ele assine logo esse contrato e vista a camisa do Vasco, porque o Vasco ainda está sofrendo tanto que de uma hora para outra vai que cancela essa negociação, o jogador volta para a Argentina, cara. Seria bizarro, mas eu acho que já está praticamente selado aí a contratação do Martin Benítez e vamos aguardar. Tem aqueles mais céticos que só querem esperar quando o jogador vestir a camisa, só que ele só quer oficializar quando o jogador tiver aí no Vasco da gama, mas provavelmente ele já será jogador do Vasco sim. Bom, pessoal, o elenco do Vasco vem demonstrando uma grande insatisfação aí com a diretoria cruzmaltina, principalmente com o presidente Alexandre Campello, que prometeu a esses atletas que iriam pagar aí os seus salários atrasados e não cumpriram e não cumpriu isso junto aos atletas. Os jogadores estão aí cobrando seus salários atrasados, está aí com três meses de salários atrasados, os jogadores querem ir receber o Vasco, não tem como pagar esses salários, o Campello não sei o que ele está fazendo na Europa, ninguém sabe o que ele foi fazer lá na Europa, se ele está de folga, deveria pelo menos ter avisado, mas não tem como ter folga numa situação dessa que o Vasco vem passando, meus amigos, situação financeira dificílima e ele está deixando tudo para o André Mazzucco, que irá conceder uma entrevista hoje à tarde aí e esperamos que ele apareça para falar sobre esses problemas aí do Vasco. Infelizmente o Campello jogou tudo aí nas costas do André Mazzucco e ele está lá curtindo de boa na Europa e os jogadores bastante insatisfeitos se recusam a dar entrevistas e vão aí quem sabe fazer algum protesto contra essa diretoria que infelizmente deixou os caras lá na mão, pessoal. Muito difícil a situação aí do Campello como presidente do Vasco, infelizmente a gente não colocou esse senhor lá na presidência, foi os vascaínos lá daquele maldito conselho, que eu odeio esse conselho aí de benemérito do Vasco e não serve para porra nenhuma esses beneméritos do Vasco, só para lascar a vida do Vasco servem esses beneméritos. Tocaram aí o Alexandre Campello como presidente do Vasco, muito por culpa aí, muito por influência aí do seu Eurico Miranda. Infelizmente o Campello não está fazendo nada pelo Vasco ou pelo contrário, está destruindo o Vasco ainda, não está trazendo recursos para o Vasco, os jogadores estão bastante insatisfeitos, os funcionários custaram receber os seus salários e estão ainda com atraso. Esperamos que o Campello resolva essa situação, porque está difícil, cara, está difícil. Jogador insatisfeito não rende nada para o time, jogador sem receber não joga nada, se bem que os do Vasco ainda estão dando sangue nas partidas. A gente sabe que os jogadores são bastante limitados, mas eles poderiam entregar o jogo aí para os adversários facilmente, porque não estão recebendo, vou jogar para quê? Como diz o Vampeta, né? Vocês fingem que me pagam, eu fingem que jogo. Infelizmente tem jogador que pensa assim até hoje, mas parece que no elenco do Vasco não existe isso, parece que os jogadores estão se honrando a Cruz de Malta dentro de campo, apesar de como eu já disse, não terem muita técnica assim suficiente para mostrar algo a mais, mas eles não estão deixando aí de corresponder com o torcedor, estão entrando em campo, dando a vida dentro de campo e tentando buscar as classificações para o Vasco, tanto na sul-americana, na Copa do Brasil e jogando o Campeonato Carioca, que infelizmente foi eliminado, mas agora vem uma nova fase e eles podem, quem sabe, dar uma resposta ao torcedor Cruz Maltina. Vamos aguardar aí, ver o que vai acontecer com essa situação financeira do Vasco, como que o Campello vai resolver isso, porque os jogadores estão bastante insatisfeitos. Bom pessoal, é isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui, comenta aqui embaixo sobre o Campello lá na Europa, pessoal, e os jogadores lá, todo mundo insatisfeito dentro do Vasco, também comenta aí sobre o Thales Magno, a cirurgia do Thales, três meses aí parado, pessoal, é um longo tempo, é um longo tempo aí para o garoto se recuperar e também fala sobre a chegada do Martim Benítez, que deve ser aí finalizada hoje ou no mais tardar amanhã, quinta-feira. Bom pessoal, agora é a parte que eu mando salve para a galera que está sempre ligada aqui no nosso canal, pedindo aquele abraço, aquele salvezão. Eu quero mandar um super abraço aí para o Caio, lá no Rio de Janeiro, muito obrigado. Um abraço para o Paulo Júnior, ele pediu um abraço para sua namorada Maíra, lá em Manaus, muito obrigado Paulo, forte abraço para você e para sua namorada. Um abraço aí para o Derilson, em Parintins, no Amazonas, o João Pedro, em Muriaé, Minas Gerais, o Leandro Rodrigues, em Londrina, o Danilo Silva, aí ó, meu xará, em Vitória da Conquista, lá na Bahia, o Edson, em Porangatu, no Goiás, o Felipe, em Minas Gerais, o Valdo, em Presidente Dutra, no Maranhão, o Celso Pantoja, em Belém do Pará, o Kaique, em Nazarezinho, na Paraíba, e para fechar aí, o Juan, em Taubaté, em São Paulo. Muito obrigado a todos vocês, saudações das Caínas a todos aí, tamo junto, Vascão!